Você me mandou uma mensagem e eu fui correndo pra olhar Diz que tá aqui pela cidade e que quer me encontrar Então vai lá, fazer as suas coisas, depois vem pra cá Uma hora dessa, sei que tá com pressa Me liga quando terminar, sempre que você demora Vai me batendo o medo, sei que você não enrola Só fico ansioso mesmo e vai passar